O treinador Rogério Senne pergunta do Carlos Cassiano da Rádio Clube e também do Jorge Bruno do Portal Show de Esportes. Rogério, mais uma partida de domínio do Fortaleza, tanto na posse como em chute em gols. O que você acha que predomigou para a vitória do aniversário? Nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro gol, né? Tivemos a chance de sair na frente e jogar contra o Ceará é muito importante que você saia na frente, porque é um time que se fecha muito bem, né? Rende muito bem na marcação e joga de contra-golpes, né? Apesar do gol ter sido até de uma bola que, em jogo, normal, né? O Charles se esforça, evita a saída da bola e o Vinícius, que acompanha, chega antes na bola. Mas nós tivemos a oportunidade clara de gol, primeiro, que o Ceará. Se nós tivéssemos feito aquele gol, sem dúvida, eles teriam que sair mais para o jogo e dariam mais espaço, né? Um time que joga bem compacto, bem fechado, priorizando se defender e, em segundo plano, logicamente, as bolas longas para o Kleber, né? E para o Charles disputarem na frente e a gente tem que construir. Um gramado bem seco, não molharam o gramado como devia ter sido molhado, a bola também não rende, né? Não rola, a bola enrola um pouquinho mais, diminui um pouco a velocidade do jogo. Felizmente, nós controlamos o jogo, como você falou, mais de 600 passos, mas não conseguimos. Quando não sai na frente, contra eles é mais difícil. A Domitila Andrade, o Jornal Povo. Rogério, teve uma cena ainda no primeiro tempo de você ajeitando um pedaço de grama. Sim. Pela transmissão foi possível ver... Não, foi nem grama, era areia que tinha saído. Exato. Pela transmissão foi possível ver alguns lances em que a bola que cava no gramado. Com o estilo de jogo do Fortaleza, que valoriza a posse de bola e troca rápida de passes, o estado do gramado pode ter prejudicado? Não, não, não. O resultado é o resultado. Eu acho que isso é uma outra coisa. Acabou, será? Não existe... Eu falo que não existe mérito ou não no futebol. Não existe melhor sorte ou essas coisas assim no futebol. Agora, o gramado não é compatível para três times jogarem. E aí, quando a gente vem jogar algo, joga o gramado seco. Então, assim, esse gramado nem foi feito para jogar com ele sem água, né? É um gramado para ser molhado antes do jogo, mas vale como estratégia. O adversário que tinha o mando do campo pode não molhar, né? É de direito do adversário. dificultou realmente bastante para a gente, mas não é o motivo de não ter ganho o jogo, não é esse o motivo. O Anderson Azevedo, do Futebol Leis, um jogo bem parecido com o da semifinal da Copa do Nordeste. Os pontos, mais uma vez, muito bem marcados, sem espaço e o Fortaleza criou pouco. O Fortaleza sente realmente dificuldade de jogar contra o adversário, como será? Não, nós temos controle de jogo, posse de bola. Tivemos a nossa chance, repito, a chance mais clara do jogo foi a nossa perdida no... Eu não sei exatamente o minuto, né? Mas o chute do Yuri que acaba sobrando para o David, chuta e o... Acho que o Samuel Xavier que tira, né? Que dá o carrinho e tira a bola. Foi a chance mais clara que nós tínhamos. Tivemos no jogo e foi bem no meio do primeiro tempo. Se nós tivéssemos feito esse gol, sem dúvida nenhuma, teria mudado, porque o Ceará ia ter que vir mais, sair um pouco mais para jogar e deixaria os espaços que favoreceriam a gente. Mas conseguimos, boas viradas de jogo. O problema é que nós não tivemos os duelos individuais, nós não tivemos muita vantagem hoje, né? Tanto o David quando teve aberto, quando o Osvaldo quando entrou. Nós não jogamos assim, nesse um contra um, não foi hoje o nosso ponto forte que desequilibrou contra a Corinthians, contra a Goiás e contra o Red Bull, né? O Sérgio Silva da Rádio Líder FM, além do pragmatismo estratégico de Guto Ferreira. O que é que dificultou a ofensividade do Fortaleza prevalecer onde seu time pecou para não sair novamente com o melhor resultado? Seu gramado mais molhado, bola mais rápida, se gira mais rápido a bola, se encontra mais o jogador livre para tentar um contra um. E eu acho que hoje, individualmente, os homens de frente não levaram tanta vantagem sobre seus marcadores, né? Eu acho que nós não conseguimos vencer esses duelos que limpam, né? Um jogador para a gente tentar aí fazer a bola para a área. Isso que prejudicou um pouco mais a gente, mas... Acho que nós tentamos, tivemos, né? Sempre, desde o começo do jogo, não foi depois que tomou o gol, porque o gol já foi no finalzinho, no primeiro tempo, né? Desde o começo do jogo, o Fortaleza foi dono das ações, procurou o jogo todo o tempo, mas, infelizmente, não conseguiu sair à frente. O César Russo, do futebol Alegria da TV Metrópole. Rogério, num jogo bastante tático, venceu de novo o time que se fechou mais. O Fortaleza mostra, mais uma vez, dificuldade de criar oportunidades contra o Ceará. Isso te irrita? Não. Qualquer equipe que se porta bem defensivamente, né? Isso é... Nós também, quando vamos a determinados jogos, que a gente joga, a gente tem que se fechar um pouco mais. E qualquer equipe que se porta bem defensivamente causa dificuldades ao adversário, né? Isso é natural. É do jogo. É do jogo. São estratégias de jogo. Quem se propõe a defender e defende bem também é uma virtude, né? Eu acho que isso também tem que ser ressaltado. Nós tentamos jogar e, logicamente, o tempo vai passando. Você vai perdendo a partida por 1x0. Você vai arriscando cada vez mais, né? Gira um zagueiro, passa um volante para zagueiro, põe um meia para segundo volante para tentar ter mais criatividade. Aí faz parte, o risco do jogo começa a aumentar para a equipe que está perdendo e a equipe que está na frente se consolida melhor defensivamente. Para finalizar, o Aloysio Lima da Rádio Assunção, nesse jogo também mais escanteios, mais poste de bola. O que é que estaria faltando para converter em gol? Não adianta. Nós jogamos contra uma boa equipe. Eu acho que é um duelo parelho. Já foi desde o começo do ano, assim, né? Foram poucos gols aconteceram nesses jogos e sempre jogos equilibrados. Nos dois jogos, eles tiveram a oportunidade de sair à frente e conseguiram. É uma equipe que defende bem, que se posta bem defensivamente e conseguiu manter o resultado. Nós não tivemos um dia tão inspirado na frente, com nossos jogadores de frente, né? O próprio Yuri, que a gente começou hoje, não ganhou tantos duelos individuais, mas vamos tocar o barco. Nas horas fáceis, é tranquilo, né? Nas horas difíceis, o que a gente perde é que a gente tem que ter calma, tranquilidade. Temos mais um jogo já bem complicado no sábado, né? Fora de casa. Mas nós temos que seguir, temos que seguir, temos que tocar em frente. Obrigado, Rogério.